Muito bem, meus amigos, hoje vamos falar sobre notícia boa, notícia excelente pro país, mas péssimo pra Jair Bolsonaro. Geralmente as coisas têm sido assim, aliás, né, o que é, tem sido bom pro Brasil, tem sido ruim pro Bolsonaro. Vamos falar sobre a desaprovação do governo Bolsonaro, batendo recorde, né, numa pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, e essa mesma pesquisa mostrando que não só existe esperança pra terceira via, como a terceira via já está em segundo lugar nas pesquisas, ultrapassando Jair Bolsonaro, né, muita gente fala terceira via, terceira via, terceira via, não sei o que, é um negócio que já encheu o saco já esse termo, eu não aguento mais usar, falar e ouvir esse negócio de terceira via, mas, né, nem Lula nem Bolsonaro e tal, mas ninguém tinha muita fé que isso avançaria, né, tem um grupo aqui de pessoas que não querem nem Lula nem Bolsonaro, eu e meus amigos não queremos e tal, pessoas que eu conheço não querem, estão arrependidas de votar no Bolsonaro e tudo mais, mas no final das contas vamos ter que escolher entre Lula e Bolsonaro, não tem muito o que fazer, não tem pra onde fugir. Bom, essa pesquisa veio mostrar justamente o contrário, e a gente vai falar sobre ela logo depois que você ligar suas células auxiliares T pra que elas chamem o BOP das células citotóxicas, e aí você consiga fazer uma expulsão de corpo estranho do botão de se inscrever no canal pra receber as notificações aí no sininho, você entrar e mandar aquele famoso Pix, em vez de você ficar comprando pack de pé, em vez de você ficar dando sub na Twitch pra aquelas e-girl, faça uma coisa que contribua pro seu país, um pack de pé não contribui pro país, contribua no Pix do MBL, né, que tem o nosso querido meme estéreo, se você gosta do trabalho do MBL, se você gosta da militância, estamos organizando aliás, teremos um grande anúncio, quinta-feira, quinta-feira acompanhem, vamos precisar da força da divulgação de vocês, vamos divulgar uma data pra manifestação contra Bolsonaro, e esta data estará de acordo com o calendário de vacinação, quando nós poderemos ir às ruas sem medo, mas não vai demorar. Quinta-feira, vamos precisar da ajuda da força de vocês pra divulgar essa data da manifestação, vamos anunciar numa coletiva, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, coletiva de imprensa, e vamos transmitir ao vivo nos nossos canais. Mas enfim, vamos falar logo da notícia boa, né, tenho aqui no meu computador a pesquisa da CNT-MDA, e ela mostra que 63%, 63% das pessoas, dos brasileiros, rejeitam o governo de Jair Bolsonaro, é o pico histórico de desaprovação deste governo, que mostra que cada vez mais, cada vez mais, não tem essa história de, ah, o governo é comunista, 63% do país não é comunista, meu amigo, a gente não tá na União Soviética, a gente não tá em Cuba, a gente não tá na Venezuela, a maior parte desses 63% votou em Jair Bolsonaro ou não votou em ninguém, anulou ou votou em branco nas últimas eleições, né, o gado bolsonarista quer ignorar a realidade, dizer que todo mundo que tá contra o Bolsonaro é comunista, é de esquerda. Então, quanto mais eles negarem a realidade, melhor, porque aí a realidade vai bater a porta deles nas eleições, como já bateu em 2020, né, em 2020 falavam muito o MBL vai derreter, o MBL vai sumir, no final das contas, né, fizemos 10%, sem tempo de televisão na Prefeitura de São Paulo, sem tempo de televisão, sem fundo eleitoral, quando o candidato deles, turbinado com cargos, com emendas, turbinado com dinheiro público e com tempo de televisão, fez exatamente a mesma coisa, ué, a gente não tinha derretido, como que com muito menos instrumentos a gente conseguiu a mesma coisa que eles, né, isso sem falar nos vereadores, que não conseguiram eleger nenhum e a gente conseguiu fazer três. Mas muito bem, é, a realidade vai bater na porta deles, a rejeição aumenta cada vez mais e com mais rejeição, significa mais chances e mais proximidade com o andamento de um pedido de impeachment. O Centrão a gente sabe que não tem fidelidade ideológica, né, hoje quem é governo no Congresso Nacional, quem é líder do governo no Congresso Nacional de Jair Bolsonaro, é um ex-ministro da Dilma, né, assim como o líder na Câmara é o ministro do Temer, que foi vice-líder do governo Dilma também, e era aliado do Lula também na época, né, então os sujeitos são pessoas que, né, largam ali governos, né, com uma facilidade gigantesca, trocam de governo como troca de sapato e que assim que fica caro demais apoiar o presidente, o que significa ficar caro demais apoiar o presidente? Mesmo inaugurando obra no Estado, mesmo inaugurando obra na cidade, mesmo fazendo o diabo a quatro lá, levando ministro, levando Bolsonaro, mesmo irrigando o seu reduto eleitoral, né, com verba pública, o sujeito não consegue se eleger, não consegue aprovação, porque tá com a sua imagem vinculada ao presidente da República. Quando o presidente se torna tão rejeitado pela população, mas tão rejeitado, que não tem emenda, não tem ministério, não tem cargo, não tem verba pública, que sustente a eleição, porque o deputado tá preocupado, como todo ser humano tá preocupado consigo mesmo, o deputado tá preocupado com a sua próxima eleição. E se vincular o presidente da República num momento em que ele tá com uma rejeição gigantesca, aliás, essa é uma das coisas, né, que é sempre bom lembrar que o MBL tá apanhando e sangrando contra o bolsonarismo desde quando o Bolsonaro tava no pico de popularidade. A gente brigou com o Bolsonaro, né, o Bolsonaro tava com o pico de popularidade dele, né, ainda, né, em 2019, no dia 26 de maio, quando nós nos negamos aí naquela manifestação golpista que eles fizeram pra fechamento de Supremo, fechamento de Congresso, a gente denunciou isso, apanhamos muito, sangramos muito na época, era no hashtag derrete MBL, ela live pra acompanhar o número de pessoas que deixavam de nos acompanhar, e aí agora sim, né, que a maior parte das pessoas tá vendo a farsa que é o governo de Jair Bolsonaro, que nós estamos colhendo os frutos dessa coerência, né, que cada vez mais pessoas abrem os olhos, começam a nos acompanhar, começam a ver que a gente manteve a coerência desde o início e brigamos com o Bolsonaro no seu pico de popularidade, né, ao contrário do que os bolsonaristas dizem de, ah, não sei o que, surfa onda, não sei o que, pelo contrário, meu irmão, a gente tava mergulhando no tsunami, né, nos momentos mais difíceis, né, dentro da direita brasileira, quando a gente era a minoria, hoje não, hoje é maioria da direita brasileira, posso falar com tranquilidade quanto o Bolsonaro, né, hoje nós somos a maioria e a vontade dessa maioria que a gente vai fazer prevalecer nas ruas, nas urnas, no impeachment do presidente da república. Mas vamos falar sobre urna, vamos falar sobre eleição, a mesma pesquisa da CNT mostra que, seguinte, Lula tá lá em primeiro colocado com 40,3% das intenções de voto, terceira via, quem não quer nem Lula nem Bolsonaro, em segundo lugar com 30,1% das intenções de voto e o Bolsonaro com 25,1%. Excelente notícia, significa Bolsonaro fora do segundo turno, com a gente conseguindo construir uma alternativa, nem Lula nem Bolsonaro, e aí, meus amigos, indo pro segundo turno com Lula, qualquer um ganha, um poste indo pro segundo turno com Lula ganha, você falar que você tá subestimando Lula, não tô subestimando Lula não, eu tô simplesmente constatando a rejeição do Lula, que é uma rejeição que só consegue ser menor que a do Bolsonaro, o Lula só ganha as eleições indo pro segundo turno com Bolsonaro, indo pro segundo turno com qualquer outro candidato, Lula perde, Lula perde porque sua rejeição é grande demais, o pessoal vai pra urna votar contra o Lula, como foi pra urna votar contra o PT em 2018, a única chance que a gente tem do Lula voltar ao poder é se o Bolsonaro for pro segundo turno, veja só que irônico, logo os bolsopetistas, logo o gado bolsonarista que tanto fala, e o PT, e não sei o que, os comunistas vão voltar, tá ruim, mas pelo menos é melhor que a esquerda, tá ruim, mas pelo menos é melhor que o PT, tem corrupção, mas é menor que a do PT, tem, acabou o combate à corrupção, mas também com o PT também tava ruim, e não sei o que, não sei o que lá, tem, tem, acabou o liberalismo, tem taxação de lucro e dividendo, mas com o PT também, quer dizer, nem com o PT tinha taxação de lucro e dividendo com o dobro daquilo que você tem de IRPJ hoje, né, mas enfim, eu já falei muito, eu vou falar muito mais, tô empenhado agora na reforma administrativa, mas eu vou falar muito ainda sobre reforma tributária, então mas isso aí nem o PT, nem o Lula fizeram, não tiveram coragem de fazer como os, como os, os, os petis, os bolsopetistas estão fazendo agora, então, mas continuando meu raciocínio, né, que irônico, logo os chifrudos, o show de Zebu, que vai lá comendo a sua alfafa, né, com os dois pés no chão, com as duas mãos também, né, vem encher o saco falando que quem tá contra o Bolsonaro ajuda o PT, veja só o que mostra a realidade, a realidade mostra que a única chance de Lula voltar ao poder é indo pro segundo turno com o Bolsonaro, tamanha é a rejeição do Bolsonaro, foi um desastre tão gigantesco, mas tão gigantesco que o cidadão que não acompanha, que não se interessa por política, fala, meu, na época do Lula roubava, mas pelo menos eu fazia um churrasco aqui no final de semana, né, na época do Lula o Lula roubava, mas pelo menos não tinha essa rejeição de saco crise, nego falando um monte de bobagem toda semana, na época do Lula, né, tinha uns ladrão lá, mas o cara tá num nível de desesperança, traído, né, pelo consentimento de traição de Jair Bolsonaro, que o maluco tá lá, meu, se for com o Bolsonaro, pelo amor de Deus, vai o Lula mesmo, e aí é justamente esse cenário que a gente quer combater, destruindo o Bolsonaro, a gente destrói o Lula, destruindo a candidatura do Bolsonaro, a gente leva pro segundo turno um sujeito que ganha do Lula, que é qualquer pessoa, qualquer pessoa tem uma rejeição menor do que a do Lula no segundo turno, tirando o Bolsonaro, é fato, assim, você anda na rua, pergunta pras pessoas, né, constate por si próprio que é isso que você vai observar, principalmente na classe média, que se interessa mais politizada e etc e tal, é aquela que mais se sente traída pelo Bolsonaro, o Bolsonaro tá adotando um populismo barato, uma demagogia barata, né, que é muito do que o Lula fez de ficar lá inaugurando um monte de obra do Norte e do Nordeste, eu não tô falando que não tem que inaugurar obra do Norte e do Nordeste, não, né, não tô falando que não tem que dar nenhuma atenção pro Norte e pro Nordeste, não, pelo contrário, tem muita atenção, né, boa parte das principais atenções tem que tá lá. Agora, não utilizar populismo, demagogia, né, como instrumento de governo pra ganhar popularidade em rincões de pobreza no nosso país, né, não utilizar, condicionar, né, como se, como se você fazendo aquela obra, você levando água, você levando saneamento pra essas pessoas, você estivesse fazendo um favor e não cumprindo a sua obrigação, e não cumprindo o seu dever como homem público, como presidente da República, né, esse populismo barato que o Lula usou muito pra crescer no Norte e no Nordeste e que o Bolsonaro tá utilizando agora, né, popular mais no Norte até do que no Nordeste. Mas, enfim, essas são as boas notícias, temos boas razões pra ter esperança no andamento do impeachment e também na consolidação de uma terceira via. Vamos continuar o nosso trabalho, né, é isso aí, apanhando formiguinha, formiguinha por formiguinha, né, indo pequenininho por pequenininho, que é como a gente conseguiu fazer o impeachment da Dilma, que é como a gente conseguiu, né, grandes feitos na história do nosso país, devagar, segurando o balanço, tomando porrada, aguentando, porque é quem aguenta que faz história, é quem segura o balanço, é quem segura a porrada que faz a sua vontade prevalecer. Quem desiste no meio do caminho, vira poeira, puf, desaparece, aí ó, não faz diferença nenhuma no mundo. Eu não tô aqui pra isso. Se for pra não fazer diferença nenhuma no mundo, fica em casa, né, eu não vou, não faço política, não exputo eleição, não faço vida, não faço nada, fica em casa, vou fazer dinheiro privado, vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, dançar hula-ula no Havaí. Não, não é isso que eu quero deixar passar batido e falar pros meus netos que de toda construção da minha vida, eu só fiz uma construção pra mim mesmo e pra minha família. Eu sou muito importante pra mim, a minha família é muito importante pra mim, mas também é igualmente importante pra mim deixar um legado, uma marca daquilo que eu acredito pro meu país, pro resto das pessoas e acho que se você acompanha o canal e ainda acredita nisso, é porque você tá aqui, é porque você tá no nosso time e a gente vai continuar remando nesse barco na mesma direção. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.